Olá pessoal! Hoje venho mostrar como colocar hiperlinks internos nos documentos, já que o Canva sofreu uma atualização e os hiperlinks internos do Canva não estão funcionando. Então, eu vou mostrar como a gente pode editar os documentos do Canva fora do Canva. Bora lá? Vou mostrar como modelo para vocês um planner que eu fiz para os meus alunos com cronograma das atividades trimestrais, tá bom? Então, eu criei uma apresentação, fiz todo o design usando as ferramentas que o Canva oferece, que são muitas. Se você ainda não tem conta no Canva Education, eu vou deixar aqui para você, abaixo um link para você assistir o vídeo e tal, e descobrir como criar a sua conta e utilizar várias ferramentas gratuitas oferecidas para nós, professores. E vou deixar também outro link mostrando como criar apresentações bacanas demais utilizando o Canva. Bom, finalizado o design, vou mostrar para vocês como a gente deve salvar para conseguir editar essa apresentação, tá? A gente vai ali no compartilhar. Dentro do compartilhar, a gente vai procurar os três pontinhos. Clicando nos três pontinhos, vão abrir várias opções de documentos aí que a gente pode utilizar, e a gente vai procurar o PowerPoint, e vai clicar em cima dele. Dessa forma, todos os elementos do nosso designer se tornarão editáveis. Isso fora da plataforma do Canva, ok? Depois que o documento for salvo no computador, a primeira coisa que você precisa fazer é habilitar a edição do documento, clicando naquele ícone ali no canto superior direito. Quando o documento for salvo no computador, você vai ver que pode acontecer de sair algumas coisas da formatação original, tá? Mas é só clicar e ajustar, porque todos os ícones se tornam ajustáveis quando você salva o documento como PowerPoint. Então, você pode ajustar aí tamanho, fonte também, que pode acontecer da fonte alterar. Então, por exemplo, eu sei que eu usei aí a Atma Bold. Então, eu... As fontes, né, no caso que foram trocadas aí, que saíram da formatação, eu só alterei. Para ficar tudo igualzinho e dentro do padrão certinho. Agora nós vamos ver como colocar os links internos, vamos lá? Então, a gente vai inserir, tá? Dentro de inserir, vocês vão ver que tem aquele ícone ali que parece um globinho chamado hiperlink. Então, você seleciona o ícone que você quer colocar esse link interno. Então, no caso, eu vou colocar ali no empreendedorismo, tá bom? Vou lá no canto esquerdo, procuro onde está a página de empreendedorismo, né? Que é o número que eu quero adicionar ali da página. Então, eu selecionei ali o link do empreendedorismo, né? Vou lá no hiperlink. No canto esquerdo, a gente vai clicar em colocar neste documento. Daí, é só você selecionar qual slide que você quer que ele se direcione. No caso do meu, aqui é o 23. E pronto, o ícone já está colocado. O link interno, né, já está colocado. E para acrescentar hiperlinks internos dentro de outras partes do documento, basta seguir esse mesmo passo. Agora, vamos ver como colocar links externos. Então, eu tenho aí a imagem, né, que eu quero deixar um hiperlink. Só que quando eu clico nessa imagem e clico lá no hiperlink do PowerPoint, não está funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou clicar ali com o botão direito, salvar essa imagem no meu computador, apagar a imagem do meu design aqui, do meu slide. Depois, eu vou inserir essa imagem novamente. E aí sim, gente, eu consigo inserir o hiperlink. Por que isso acontece? Não sei, gente, mas acontece. Para inserir links dentro do PowerPoint, o processo é o mesmo. A gente clica em inserir e nesse globinho escrito hiperlink. Daí você clica nele e consegue acrescentar os links direitinho, ok? Então, no caso, eu quero utilizar um vídeo da série Amazing Ventures do meu canal, que eu fiz para trabalhar em empreendedorismo com os meus alunos. E eu vou procurar ali dentro do canal o vídeo para copiar o link dele. Copiado o link, clico em hiperlink. Vai abrir esse quadro aí. A gente vai colocar ali, ó, página da web ou arquivo. E lá onde está de azulzinho no endereço, eu vou colar a página da web que eu quero que o hiperlink direcione até ela, ok? Agora, eu vou ensinar para vocês como colocar e gerar QR Codes personalizados para o seu documento, tá? Então, a gente vai começar acessando o site QR Code Monkey. Então, eu vou procurar na internet o link que eu quero que seja direcionado, né? O QR Code seja direcionado, a página da web certinho. E pode ser qualquer link da internet, tá, gente? Tanto do YouTube quanto de algum site com curiosidades, algo complementar ao conteúdo. A gente vai colar o link, né? A página copiada no Your URL. Agora, nessa parte Set Colors, tem várias opções que você pode colocar e degrader, colocar duas cores, enfim. Eu vou selecionar aí um azulzinho para vocês verem como é que fica, tá? Então, tem como você colocar também um fundo diferente. Você tem como colocar também logo e imagem nesse Add Logo e Imagem, né? Essa partezinha aí. Enfim, você tem como customizar o seu design. Feito isso, né? Depois que você colocou aí direitinho o que você deseja. Eu, no caso, quis deixar normal mesmo, né? Para ficar mais padrão e as pessoas conseguirem identificar melhor. É só você gerar o seu QR Code, né? Criar QR Code. Depois que você clicar nesse link, nesse ícone, né? Verdinho de criar o QR Code, você pode fazer o download dele em PNG. E também pode gerar outros links que vocês quiserem. Então, eu vou colocar o exemplo aqui de um link que eu quero gerar, né? Um QR Code para direcionar uma página aí do meu site com o conteúdo que eu tenho ensinado para os meninos. Então, eu vou selecionar o lugar certinho, copiar a página, o link lá em cima da página. Então, suponhamos aí que eu quero colocar alguma coisa sobre transformações químicas e físicas. Eu selecionei o vídeo e agora eu quero colocar um conteúdo escrito. Então, a gente seleciona e faz o mesmo processo para criar o QR Code. Vou lá no URL, vou colar o link nele. Vou customizar aí as cores, né? Então, como eu disse para vocês, vocês podem colocar imagem, customizar ou deixar normalzinho mesmo. Eu acho legal isso aí porque dentro do campo você até consegue, sabe? Só que se você quiser colocar link interno, aí fica um pouco mais complicado. E também não tem como você customizar os links igual a gente faz nesse site. QR Code Monkey. Então, eu coloquei um fundinho vermelho aí para vocês verem que tem como colocar. E a gente salva também como imagem. Agora, vamos inserir esses QR Codes criados no nosso documento. Basta ir em inserir, imagem. Daí você clica, né? Seleciona aí os QR Codes. Eles vão ser adicionados na nossa página. Clica em inserir, prontinho. Tudo ajustadinho, os hiperlinks colocados, textos editados, nós vamos em salvar. A melhor forma de salvar, gente, é em PDF. Porque em PDF os nossos alunos conseguem abrir utilizando qualquer dispositivo. Seja celular, seja tablet, Google sala de aula, enfim, e-mail, tá? Em PDF os links vão funcionar perfeitamente, tudo certinho. Bora lá ver como ficou. Vamos testar os hiperlinks, ó. Vou clicar aí no ícone. Vamos ver se vai direcionar direitinho a página interna. Gente, editando dentro do PowerPoint não tem erro. Bom, agora eu vou colocar aqui para vocês verem outro exemplo de design, salvo em PDF. Gente, fica ótimo, tudo funciona certinho. Os hiperlinks internos, externos, tudo mais. Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai interagindo e se ajudando, ok? Um abração e a gente se encontra em um próximo momento de professor para professor. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal.